Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Presidente do Estado. Eu poderia falar de uma obra que não está neste orçamento, mas não está, felizmente, por boas notícias, que é a eletrificação da linha de Douro entre Caído e Mário Canaveses. E como eu sou desse espaço estrutural e como esta era uma reivindicação de muitos anos, acho por bem que se faça a justo reconhecimento que ela não está, mas não está pelo motivo certo, porque está agora concretizado. E essa concretização permite que hoje haja muitos mais cidadãos a poder utilizar esta linha, que com a redução tarifária tem aumentado exponencialmente o número de utilizadores e compõe pausas significativas para as famílias. Devo dizer que há jovens que poupam mais de 100 euros por mês nos seus passos para se deslocar para a área metropolitana do Porto. Mas, Sr. Ministro, sempre que nós concretizamos, também aumenta a nossa ambição. E é essa ambição que também tem que aumentar. E uma ligação à linha de Douro era precisamente a ligação à Amarante da linha do Tâmega, que foi provisoriamente encerrada para obras de reabilitação em 2009, mas que aguarda até hoje pela uma nova execução. Sabemos que os investimentos têm que ser priorizados e não pedimos para amanhã ou para depois de amanhã. Mas é muito importante que esta ligação, que permitirá ligar o convóio ao centro da cidade de Amarante, seja equacionada no novo paradigma de construção das linhas ferroviárias em Portugal. Deixe-me dizer, Sr. Ministro, que nós em Amarante já ganhámos com a linha do Douro. Ganhámos porque até agora passavam em Amarante comboios, mas não paravam. Hoje passam e param 46 comboios por dia. Mas a nossa ambição é que o convóio não passe apenas em Vila Miá, mas possamos ter uma ligação de um canal de 10 km que já existiu, que pode ser modernizado e que aumente a mobilidade do nosso Conselho, que era muito importante e é uma das justas e legítimas aspirações que gostaríamos de ver concretizadas a médio e longo prazo.